Música 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 Vamos! Música Atrapalhando lá! Música Maravilha Aí não Léo Boa, Maradona! Boa! Boa, Maradona! Boa, Maradona! Boa, Maradona! Vem! 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 Ganhou! Ganhou o Fuguete! Vamos! Vamos! Vem! Vem! Vamos lá, vamos lá. Música 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 Vamos tirar! Música 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 E aí pessoal, beleza? Vamos fazer entrevistinha aqui com Alex Jogador monstro do time do Nova Era E aí Arsson, firmeza? Como é que foi Como é que foi o... Como é que foi o... Como é que foi o Primeiro tempo aí pra você? Primeiro tempo foi muito erro de passo Nos títulos estavam escutando as passas Mas agora tá chegando o ataque E agora tá chegando o ataque Da hora Falou Arsson, boa sorte aí, parabéns Pessoal, aqui Motox, estamos de novo aqui Vamos falar aqui com o jogador do time do Botafogo, como é que foi o primeiro tempo, Jep? Pra você? Jogo difícil, a molecada boa né Mercada rápida O nosso time apesar da idade Todo mundo rodado A gente suportou bem, segurou os moleque aí E ganhamos chance Agora vou voltar pro segundo tempo pra tentar matar o jogo sem capitão E esse campeonato, o que que você tá achando dele? O campeonato bom, o campeonato forte né O time se respeita bem? Sim, 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 chegaram as duas equipes aí As melhores, então a questão da final é claro Cercamos também chegar no fórdio E o segundo tempo aí Parabéns Parabéns Falando aqui com o nosso árbitro E aí árbitro, como é que foi o primeiro tempo aqui na sua opinião do jogo? Jogo pesado Dois times muito bons Nós tivemos as duas equipes pra tentar levar a vitória Jogo muito bom, e agora o segundo tempo Espero que melhore mais A gente continuou jogando mesmo futebol O segundo tempo Tá tranquilo, não tem catimba, nada Tem catimba sem pequeno Tem pequeno porque todos ficam sem campeão Mas tá tranquilo, dá pra levar pra vir os outros Valeu, parabéns aí hein, valeu, obrigado A gente também foi Boa 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 Mais uma bocadinha que você faça o botão. Descarte! Mais uma bocadinha. Caralho mano, ele tem que parar o tomo 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 Caralho mano, ele tem que parar o tomo